Então, continuando, a gente observa que há um constrangimento. Ela foi pressionada a desfazer o seu próprio comentário. E aí, o que é que eu queria colocar aqui? Onde é que está o Ministério Público? Onde estão os conselhos tutelares? Onde é que está a autonomia do Conselho Tutelar? Porque quando ela fez essa crítica, o Ministério Público teria que ter agido. Teria que ter ido buscar saber se essa merenda escolar tem qualidade. O Conselho Tutelar teria que ter agido, teria que ter lutado por merenda escolar de qualidade. Onde é que estão os vereadores que recebem o dinheiro do povo para fiscalizar a qualidade da merenda escolar? Ou será que eles estão recebendo dinheiro do prefeito para não fiscalizar a qualidade da merenda escolar, como acontece na grande maioria das vezes e na grande maioria dos municípios brasileiros? Esse é que é o grande problema. E na grande maioria também, e a gente tem que reconhecer e também tem que dizer, essa responsabilidade é da população. Porque essas pessoas não estão lá por acaso, elas foram colocadas pelo voto popular. E eu queria me solidarizar com a jovem Maria Clara, com os estudantes da rede municipal de Uruçuí, especificamente lá do bairro Formoso, e colocar este protesto, esta matéria jornalística, à disposição dos demais meios de comunicação, estes vídeos que foram disponibilizados na internet, mas que não foram concatenados e organizados para que as pessoas pudessem entender, ligar um vídeo ao outro para fazer uma leitura do que realmente acontece lá no município de Uruçuí. E vejam no próprio município de Uruçuí, o Ministério Público que está fazendo a promotoria de justiça, os conselhos tutelares ou o conselho tutelar. Porque o papel do conselho tutelar é defender o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que uma criança dessa, uma adolescente dessa, ela é constrangida, a moça está chorando, frente ao vídeo, frente à câmera, o celular, sei lá o que foi que fizeram, usaram aí para fazer esse vídeo. Chorando, claramente chorando. E a voz no fundo, agora diga isso, agora diga aquilo, agora desdiga isso, agora desdiga aquilo. Então, lamentavelmente, a gestão do doutor Wagner faz acontecer esse episódio lastimável no município de Uruçuí. Como não bastasse o histórico que tem esse município em administrações anteriores. E agora a gente vê mais esse lamentável episódio em relação aos direitos da criança e do adolescente. Quarta-feira, nas escolas do município, é pão seco com suco, de acordo com a denúncia que prevalece da jovem Maria Clara lá nas escolas da rede pública municipal. Tony Rodrigues, além da notícia, eu volto.